E agora eu vou conversar com o campeão brasileiro de judô de 2017, que está aqui ao meu lado, que é o Michel Augusto. Bom dia, Michel. Bom dia. Bom dia, Maria. Gente, o Michel teve um desafio de perder 6 quilos em 12 dias, é isso, Michel? Sim. 6 quilos em 12 dias, isso daí é bom pra todo mundo que está nos assistindo, principalmente as mulheres que querem perder peso, né? A gente fica nessa briga com a balança, Michel. E a gente acha que é tão difícil, e de repente você perdeu 6 quilos em 12 dias. Você precisava perder esse peso pra competir na Bahia? Explica isso pra mim, que eu não entendo direito essa questão do judô. Se você não tivesse nesse peso, você não poderia participar, estaria desclassificado? Como que era isso? Sim, tipo, eu estava 6 quilos acima, eu tive que perder 6 quilos, se eu não tivesse perdido, eu não ia poder lutar. E você tinha um pouco tempo pra isso? Ah, 12 dias. 12 dias pra perder 6 quilos. E você conseguiu, né? Aham, eu fiz um acompanhamento nutricional com a doutora Cláudia e consegui. Conseguiu? E os treinos? Todos os dias, todos os dias? Todo dia. Todo dia. Você treina de que hora a que horas? Das 2 às 6. Tem tempo pra brincar? Não. Não tem tempo pra brincar? Não tem. Nem só na semana? Você treina só na semana também? No sábado, mas no domingo aí a gente não tem treino, a gente fica brincando. Bom, e aí você precisava perder esses 6 quilos em 12 dias pra competir na Bahia, né? Aí o Michel foi pra essa competição, conseguiu perder, né? Atingiu esse objetivo, esse desafio, perdeu esses 6 quilos. E aí, conta pra gente, você ganhou? Como é que foi isso? Você ganhou todas as lutas? Ganhei todas. Todas as lutas? Mostra a medalha pra gente. Além de ele ter conseguido perder esses 6 quilos em 12 dias, olha que lindo. E ele trouxe essa medalha, né? E é o campeão brasileiro de judô de 2017. Como é que é receber isso? Como é que foi essa... Esse processo todo, né? Dessa perda de peso dele. Como é que foi isso pra você? É bem difícil, né? Tenho vontade de comer alguma coisa, mas valeu a pena o esforço. Valeu, né? Valeu, valeu muito a pena. Você estava com ele lá na Bahia? Não, não. A gente assistiu mesmo pelo site da federação. E o Michel foi com quem? Foi com a minha mãe. Com a sua mãe? Com a minha mãe. Eu confesso que o dia que o Michel estava lutando, eu estava em Presidente Prudente, né? O meu filho também faz judô, então estava todo mundo envolvido com isso. E aí a gente foi acompanhando, né? Michel ganhou a primeira luta. Aí você já vai ficando emocionada. Michel ganhou a segunda luta. Vai pra final. E aí vem, Michel conseguiu, é campeão. Eu fiquei emocionada, quase chorei, até comentei com você. E pra vocês, como é que foi isso? Nossa, foi uma emoção incrível. Estava todo mundo junto, assistindo, torcendo. É muito gostoso isso, né? Muito gostoso. Bom, e me diz uma coisa, qual que é o objetivo agora? Você agora vai participar? Como que é? Ele foi classificado pro Pan-Americano, que é agora em novembro, do dia 1 ao dia 6 de novembro, no Peru, em Lima. Então agora a luta é a mesma ou você já... pelo menos você tem um pouquinho mais de tempo, não é isso? É, agora eu tô com um pouco mais de tempo, comecei um pouco antes a dieta. Tá mais focado, né? Quem que você quer agradecer? Você já agradeceu a Cláudia, né, que grava aqui com a gente. A Cláudia tá de parabéns. Você quer agradecer mais alguém? Ah, os meus senseis, que dão todo dia me ajudando no treino, meus colegas que treinam comigo. Sua mãe, né? Minha mãe. É que mãe é mãe, né, Maria? Mãe já tem esse agradecimento interno, já tem esse amor com ele, não é verdade? Olha, eu gostaria de parabenizar você. Quero te desejar muita boa sorte, tá? Maria, você, queria deixar algum recado nessa questão do Michel estar no Peru, como é que tá sendo isso pra vocês? Você fica à vontade. Só agradecer a todo mundo que tá colaborando, né, com as despesas que são altas, a gente tá fazendo rifa, vendendo os livros, né? A grande vitória do sensei Max Trombini, né? E vendendo rifa pra ajudar isso nas despesas. Pra poder ajudar, porque é um valor alto pra ele estar participando, né? Bom, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui. Eu que agradeço. Michel, parabéns. Bom, você aí de casa, olha só, ele tinha que perder 6 quilos em 12 dias, uma criança, um pré-adolescente, né, Michel? Com 12 anos, atingiu esse objetivo, foi até a Bahia, competiu e trouxe essa medalha maravilhosa pra gente. E se Deus quiser, você vai trazer mais uma lá no pano. Tá bom, Michel? Tchau, tchau.